Música Olá meu amigo, o que é isso? Hoje nós continuamos falando sobre diferentes personagens. Cada um é de um jeito. E no inglês nós também temos as expressões para definir as pessoas. Então, alguns adjetivos que são importantes e que você pode utilizar. Por exemplo, divertido. Fun She is fun Ela é divertida. Ou você pode também utilizar engraçado Funny He is funny Ele é engraçado. Fun, divertido Funny, engraçado Podemos utilizar outros também. They are shy Shy, tímido She is outgoing Outgoing is extroverted Extrovertida Então, outgoing Extrovertido Ou extrovertida No inglês nós não temos essa diferença do masculino e do feminino para o adjective Outgoing Pode ser extrovertido Ou extrovertida E pode ser também para o plural Extrovertidos Outro adjective Shy Tímido Tired Cansado They are tired Eles estão cansados Interessados Interessante He is very interesting Ele é muito interessante She is very interesting Então, interesting Interessante Strict Rígido Exigente Strict Exigente I am very strict Eu sou muito strict Exigente Então, agora você pode utilizar esses adjectives Para as pessoas que você conhece My father Meu pai My mother Minha mãe My best friend Meu melhor amigo My best friend is very fun Muito divertido He is very lazy Lazy é relaxed Relaxado Desleixado Então, lazy Desleixado Ok? And you What's your personality? Are you lazy? Are you strict? Are you fun? Are you outgoing? Extroverted? Thank you very much I am Felipe Dibi See you next class Bye 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 Obrigado.